Olá, começa agora o Minuto STJ e vamos aos destaques. A terceira turma entendeu que é válida a ordem para aprender o passaporte de um devedor que vendeu todos os bens e foi embora do Brasil sem formar o novo endereço para não pagar a dívida. O mesmo colegiado considerou abusivas cláusulas de contratos de TV por assinatura que impõem ao consumidor responsabilidade total pelos danos causados aos equipamentos. E na sexta turma, um réu condenado foi absolvido porque ele havia sido reconhecido pela vítima somente por fotografias retiradas da rede social de um outro réu, contrariando o Código de Processo Penal. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!